Mas pra quê? Pra quê tanto céu? Pra quê tanto mar? Pra quê? De que serve esta onda que quebra E o vento da tarde? De que serve a tarde Inútil paisagem? Pode ser Que não venhas mais Que não voltes nunca mais De que servem as flores que nascem Pelos caminhos Se o meu caminho Sozinho é nada De que servem as flores que nascem De que servem as flores que nascem Pelos caminhos Se o meu caminho Sozinho Sozinho É nada 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 Obrigado.